A minha vida entrego em Tua ação, Senhor Tudo que sou a Ti eu dou todo o meu ser O que na eternidade planejaste para mim Desejo experimentar em meu viver Me peço para a riqueza sem amor Sou pressionada com a luz do Teu amor Pensei que resta o cargo de mim Pensei que resta o cargo de mim Eu cuidarei de Ti Pensei que resta o cargo de mim Pensei que resta o cargo de mim Com Teu olhar dirijo os braços, meu Senhor Ajuda-me a guardar a criança bem maior Pensei que resta o cargo de mim Pensei que resta o cargo de mim Eu cuidarei de Ti Eu cuidarei de Ti Não falhará do Teu amor Os dias passarão Os dias passarão Mas permanecerão Em Ti Em Ti Abenço O Senhor O Senhor Em Ti Abenço Senhor